Boa noite pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Culto à Viva! Os cultos às quartas-feiras que nós fazemos online pela Comunidade da Graça de São Mateus. Eu estou aqui com a minha família hoje, com a minha filha Heloísa, meu esposo Ricardo, pra convidar todos vocês a participarem desse momento tão importante. Nós vamos ter a palavra ministrada pelo Pastor Fábio, nós vamos ter louvor ministrado pelo pessoal do Louvor da Comunidade da Graça. Então já se inscreva no nosso canal da Comunidade da Graça de São Mateus, dê o seu like, curta, compartilhe, porque tem sido um tempo assim muito abençoador, nós temos tido muitos testemunhos deste tempo que temos passado dos Cultos à Viva e ao final do culto, não se esqueça que nós temos a nossa sala de oração. Então, terminando o culto aqui, corre lá pro Instagram da CG São Mateus, nós iremos fazer uma live ao vivo lá também. Aqui e agora você já pode colocar no YouTube o seu pedido de oração pelo chat, ao final a gente migra pro Instagram, lá também você coloca os seus pedidos de oração, a gente vai ter um tempo muito precioso de oração, então a gente espera você, tá bom? Até lá! Tchau! 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 Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam poucos. Tchau! 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 herança para sempre. Ali Asaf era um servo, ele servia ali no templo e de uma certa forma em algum momento ele sente que a vida dele não está sendo tão justa perante os ímpios e quantas vezes a gente acha que a nossa vida também não está sendo justa olhando para a grama do vizinho. E aí no meio do salmo ele vai falando como Deus se encontrou com ele, vamos falar assim, como ele foi impactado pela presença do Espírito e como ele foi ministrado. E quantas vezes a gente precisa ser fortalecido em Espírito para não cair nessas armadilhas. É muito bom servir ao Senhor, é muito bom sentir a presença do Senhor, saber que em todo o tempo ele está conosco, ele está cuidando da gente, mas no momento de dificuldade, às vezes a gente acaba fraquejando, né? Vendo que o outro não passa tanta dificuldade como a gente passa. Ou então não percebe, né? Exato, mas a verdade é que cada um de nós tem a sua história e Deus cuida de nós na nossa individualidade. Então leia depois o capítulo, o salmo 76, o capítulo inteirinho, tenho certeza que Deus vai falar muito contigo e vai abençoar o teu coração. Bom, vamos orar ao Senhor então, agradecendo por mais essa oportunidade. Querido Deus, querido Pai amado, nós queremos te agradecer antes de tudo, Senhor, por estarmos reunidos, Pai, para ouvir a Tua Palavra que será ministrada, entoar loucores a Ti de agradecimento e pedir, Senhor, que o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração. Continuem abençoando a nossa semana, continuem abençoando a nossa casa, Pai, nos pedimos a Tua proteção, pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós de forma individual, que o Senhor nos cuida assim, Pai, assim nós queremos. Que essa palavra venha trazer, Senhor, alívio, consolo e também arrependimento ao nosso coração. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Deus está sentado, Senhor, como o prônus, Senhor, e ao poder, seja o amor. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, o cego, o cego, o cego, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, o cego, 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma se é por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma se é por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma se é por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Louvado seja, Senhor Ó Santo Espírito Nós te convidamos, Pai Pra estar presente aqui Neste culto, Deus Neste louvor que nós vamos fazer Agora a ti, Senhor Aleluia 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 Mais doce amor Que é o meu céu E agora a ti, Senhor Apresentar São Espíritas bem vivas Vem lugar e cheirem de lugar É o desejo do meu coração Vemos ir mudados por tua glória Senhor A tua glória Senhor A tua glória é igual A tua glória é igual Só que se encontrará A esperança viva A presença Eu sou reivindicado Eu sou reivindicado Vem lugar e cheirem de lugar Eu sou reivindicado 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 No Instagram Eu sou reivindicado 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 Sobre a verdade da palavra de Deus A verdade que liberta E nós vamos tratar hoje queridos Sobre o princípio de meditar na palavra de Deus Este princípio é poderoso De meditarmos na palavra de Deus Nós vamos falar aqui o que é meditar Por que precisamos meditar E quais são os benefícios de meditar na palavra de Deus Imagina, você está meditando em algo Que traz cura e libertação para a sua vida Você está meditando em algo que tem poder para criar Para mudar a sua história Que é a poderosa palavra de Deus Isto é maravilhoso, vamos lá? Olha, todo crente precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus Através da leitura, adquirindo conhecimento Mas nós precisamos avançar um pouco mais E entrarmos no princípio de meditar na palavra de Deus Porque a meditação da palavra de Deus Vai nos levar a praticar esta palavra E esta prática vai abençoar a nossa vida Olha o que diz em Salmos capítulo 1 Versículos de 1 ao 3 Vamos ler? Olha que poderosa palavra irmãos Acompanha aí comigo Veja o que a Bíblia diz Sobre esse princípio poderoso De meditar na palavra de Deus Olha aí comigo Salmos capítulo 1 Nós vamos ler do 1 ao 3 Como é feliz Quem não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta a roda dos zombadores Ao contrário Sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei ele medita dia e noite É como árvore plantada A beira de águas correntes Dá o fruto no tempo certo As suas folhas não murcham E tudo o que ele faz Prospera Irmãos Que palavra poderosa Que promessa de Deus poderosa Eu vejo aqui Três princípios Abençoadores e poderosos Para mim e para a sua vida Veja bem irmãos Olha está falando aqui Como é feliz o homem Que não anda conforme aquilo Que o mundo tem pregado Conforme a mentira Que o mundo tem posto a nós Falamos sobre isso Na semana passada Mas como é feliz o homem Que ao contrário disto A sua satisfação Está na lei do Senhor E nessa lei ele medita Dia e noite Olha o que acontece com essas pessoas Que tem prazer na lei do Senhor E aprende a meditar na sua palavra Está dizendo aqui Que ele é como uma árvore Plantada à beira De águas correntes Já imaginou uma planta Lá colocada na beirada de um rio Ela recebe ali aquele alimento A nutrição O que ela precisa Para dar frutos Para ser uma árvore frutífera Nós acabamos de ler aqui As suas folhas não murcham Ela está sempre com vigor E assim será a pessoa Que medita na palavra de Deus Sempre estará animada Sempre motivada Haverá dificuldades Haverá problemas A serem vencidos Mas essa pessoa Está sendo alimentada por Deus E sempre está motivada E com o coração cheio de fé É isso que acabamos de ler queridos Agora Vamos aqui Para uma parte mais prática Acabamos de ver A promessa do Senhor Para aqueles que tem Prazer na sua lei Prazer em adquirir conhecimento Mas também que meditam Dia e noite Na sua palavra Agora O que é meditar? Você já parou para pensar No que é meditar? Meditar é trazer O conhecimento Que você tem Em sua mente Para o coração Meditar na palavra É refletir É processar É pensar naquilo Que você ouviu E pensar Por que que está escrito isso? Quando eu leio A palavra de Deus Por que que o Senhor Escreveu isso? A meu respeito Isto é meditar É pregar Para você mesmo Você começar A ministrar A palavra Que está na sua cabeça Para o seu coração Veja o exemplo Do salmista Nós vamos ler Aqui o salmo 103 Do 1 ao 3 E nós percebemos aqui Que esse salmista Não estava falando Com Deus Não estava falando Com nenhuma pessoa Ele estava falando Com ele mesmo Ele estava ministrando Para ele mesmo Ele estava meditando Nas promessas de Deus Naquilo que Deus Dizia a seu respeito Olha que interessante Vamos ver? Salmo 103 Do versículo 1 ao 3 Diz assim Bendiga ao Senhor A minha alma Bendiga ao Senhor Todo o meu ser Bendiga ao Senhor A minha alma Não esqueça De nenhuma Das suas bênçãos É Ele que perdoa Todos os seus pecados E cura todas As suas doenças Perceba Que o salmista Ele usa A repetição Ele está dizendo Olha a minha alma Bendiga ao Senhor Porque Ele é poderoso Não se esqueça De quem é O seu Deus Não se esqueça Que é Ele Que é poderoso Para curar E para libertar Então Ele está Ministrando As promessas De Deus Para Ele mesmo Está falando Ao seu coração Trazendo aquele conhecimento Que ele tem Da parte de Deus Para o seu coração Para que o seu coração Seja cheio de fé Então meditar Nos ajuda A ter experiências Profundas com Deus Meditar na Bíblia É tirar um tempo Para entender Sobre aquilo Que foi escrito Aplicar a sua vida Porque aquilo foi escrito A meu respeito A respeito da minha casa Daquilo que eu tenho Para fazer Quando nós meditamos Na palavra de Deus Deus fala conosco E nos guia A sua verdade Quando meditamos Na palavra de Deus Tudo o que fizermos Acabamos de ler Não fui eu que disse É a palavra do Senhor Que está dizendo Que quando meditamos Na palavra do Senhor Tudo o que fizermos Prosperará Por que Vamos prosperar Porque a palavra de Deus Vai nos direcionar A tomar decisões De uma forma correta Vamos errar menos E acertar mais Por que Porque eu estou sendo Direcionado Com o poder Da palavra de Deus Vamos ter clareza E discernimento Da raiz Daquele problema Vamos ter luz De Deus Sobre aquela situação Que está acontecendo Conosco Por isso Devemos meditar Amém queridos Segundo ponto Que eu quero Compartilhar com você Por que devemos Meditar na palavra De Deus Por que devemos Ministrar A nós mesmos Falar com Deus E ir para Com aquele método De repetição Como o salmista Fez O apóstolo O apóstolo Paulo Responde Esta pergunta Dando a Timóteo Um conselho Vamos ver Abra sua Bíblia Comigo aí Primeiro a Timóteo Nós vamos ler Do 4 Capítulo 4 Do 13 Ao 16 Olha que conselho Poderoso Irmão Olha só Timóteo O apóstolo Paulo diz assim Para Timóteo Persiste em ler Exortar e ensinar Até que eu vá Não despreze o dom Que há em ti O qual lhe foi dado Por profecia E com a imposição Das mãos Do presbitério Medita estas coisas Ocupa-te nelas Para que o teu aproveitamento Seja manifesto A todos Tem cuidado De ti mesmo E da doutrina Persevera Nestas coisas Porque Fazendo isto Te salvarás Tanto a ti mesmo Como aos que te ouvem Irmãos do céu Você percebeu O que nós Acabamos de ler Que quando Meditamos Na palavra De Deus Nós vamos Trazer salvação Para nós E aqui neste texto Quando nós Lemos Lemos Te salvarás Aqui no grego No original É a palavra Soso E a palavra Soso Ali no original Ela significa Salvar Dos vícios Salvar Da enfermidade Significa Preservar A sua vida Então é mais Do que a salvação Para a vida eterna Quando meditamos Na palavra de Deus Estamos trazendo Salvação Para o nosso corpo Para a nossa alma Restauração Cura Para as nossas Enfermidades Porque Ao meditar na palavra O seu coração Será cheio de fé E você E você vai começar A declarar As promessas De Deus E isto Vai produzir Cura E libertação Na sua vida E o apóstolo Paulo estava Dizendo Para Timóteo Olha Preste atenção Medite na palavra Preste atenção Na sua vida Como ela está Você vai salvar A si mesmo E também vai salvar Os outros Aqueles que estão Te ouvindo Então é muito Importante Para nós E para a nossa Família Para o nosso Ministério Para aquilo Que temos Que fazer Amém Queridos Outro exemplo De como meditar Meditar É como Ruminar O gado O gado O boi Ele Ele tem Este processo De quando ele Se alimenta De ruminar Ele é um Ruminante E ruminar É regugitar É novamente Remastigar O alimento Por que Que o gado Faz isto? Para extrair O máximo Daquilo que ele Está ingerindo Do alimento Então meditar Na palavra De Deus Seguindo este Princípio Este modelo Nós também Vamos extrair O máximo Da palavra De Deus Nós vamos Mais além Profundamente Nas promessas Do Senhor Devemos meditar Por que? Porque na maioria Das vezes Irmãos Eu e você Nós não Respondemos De bate Pronto A um Conselho Que Deus Nos dá A uma Direção A uma Palavra A uma Informação Que acabamos De receber Veja como Exemplo As crianças A gente Diz Para elas Olha Não coloca o dedo Na tomada A gente está Dando uma Informação A elas Mas elas Não tem Discernimento Do que aquilo Vai causar Elas não Meditam Não param Para pensar Poxa vida Por trás Daquela Parede Tem fios Há fios E aquela Tomada É um Condutor De eletricidade Então se eu Pôr a mão Ali Eu vou Tomar um Choque Ela não tem Esse conhecimento E nem Essa meditação Então o que Ela faz Ela logo Desobedece Vai lá Põe o dedinho Na tomada E toma um Choque Nós somos Assim Nós não Correspondemos A Deus De bate Pronto Então o Princípio Da meditação Esse princípio Poderoso Vai nos Levar a Repetir A meditar A começar A ter Aquele raciocínio Por que Que isso Está escrito O que Quer dizer Esta promessa De Deus Para a minha Vida E aí O nosso Nível De resposta De corresponder A Deus Será maior E a nossa Vida Será ainda Mais abençoada A meditação Nos leva A este Nível De repetição De fixar O valor Sabe Esse princípio Da palavra De Deus Trazida Ao nosso Coração Vai nos Levar A tomar Decisões Corretas Por isso Devemos Meditar E olha Queridos A meditação Na palavra Nesse conhecimento Que estamos adquirindo Esse conhecimento Que liberta Esta meditação Ela exercita O nosso conhecimento Para as promessas De Deus E traz Sabedoria E discernimento Sobre a vontade De Deus Por isso É tão importante Meditar Olha o que diz Provérbios 2 10 Diz assim Por quanto A sabedoria Entrará No teu Coração E o conhecimento Será agradável A tua alma Irmãos Quantas promessas Poderosas Estamos vendo Aqui Que este Princípio De meditar Aquele conhecimento Que por enquanto Só está Na nossa cabeça Que a gente Ouviu Que a gente Leu Vai descer Para o nosso Coração E ele Vai transformar A nossa vida Será agradável A nossa alma Vai mudar As nossas Vontades E nós Seremos Abençoados Olha que interessante O conhecimento É a informação Ok Quando adquirimos Conhecimento Temos uma nova Informação Agora a sabedoria É saber o que fazer Com esta informação Olha o exemplo Que eu vou te dar Exemplo Eu saber Que o tomate É uma fruta Isto é Conhecimento Agora Eu não colocar Este tomate Na salada De frutas É sabedoria Entendeu irmãos Então nós precisamos Ter conhecimento E sabedoria Para aplicar Aquilo que nós Estamos recebendo Da parte de Deus Então a leitura Da palavra Este conhecimento Nós podemos Fazer E devemos Fazer No nosso Tempo de Devocional Agora meditar Na palavra Ruminar Esta palavra A Bíblia diz Que a gente pode Fazer o dia Todo O dia inteiro Meditarmos Na palavra De Deus Olha só O que diz Aqui eu quero Antes de lermos Uma promessa Eu quero dar Mais um exemplo Para você Porque você Vai perceber Que você Já sabe Meditar E a gente Medita em tantas Coisas Menos na Palavra De Deus Olha que Interessante Você já Passou Por uma Situação Que você Teve um Desentendimento Com alguém E aí Você fica O dia inteiro Lembrando Disso Daquilo que Aconteceu Por que Ela falou Aquilo Mas ela Disse Isso Por que Quem Que está Certo Será Que sou Eu Será Que é Ela Quando eu Encontrar Essa pessoa Eu vou Falar Isso Eu vou Falar Aquilo E a gente Fica O dia Inteiro Pensando Naquele Desentendimento Sabe O que Que é Isso É Meditar Só que A gente Fica Meditando Nas Coisas Erradas E a gente Começa A se Entristecer Ainda Mais E a gente Começa A ficar Magoado E começa A lembrar Das Ofensas Daquilo Que Ocorreu E a gente Acaba Ficando Para baixo E tem Alguns Que até Choram Você já Viu Pessoas Que Quando Começam Lembrar Daquilo Que Aconteceu Elas Começam Falar Sozinhas O Meditar É Isso É Você Declarar A Palavra De Deus Só Que Imagina Irmãos Se Fizéssemos Isto Com A Palavra De Deus Irmãos Já Já Pensou Que No Lugar De Você Meditar Sobre Um Desentendimento Que Você Teve Com Teu Pai Com Seu Amigo Com Seu Patrão Você Começasse A Meditar Naquilo Que Deus Tem Para Sua Vida Nas Promessas Que O Senhor Tem Para Sua Casa Imagina Se Fizéssemos Isto Com A Palavra De Deus Olha O Que Diz Salmos 119 Do 97 Ao Sem Olha Que Promessa Poderosa Para Nós Olha O Que Diz Lá Como Eu Amo A Tua Lei Medito Nela O Dia Inteiro Os Teus Mandamentos Me Tornam Mais Sábio Que Os Meus Inimigos Por Quanto Estão Sempre Comigo Tenho Mais Discernimento Que Todos Os Meus Mestres Pois Medito Nos Teus Testemunhos Tenho Mais Entendimento Que Os Anciãos Pois Obedeço Os Teus Preceitos Meditar Na Palavra De Deus Quando A Gente Medita A Gente Tem Revelação Da Palavra Ore Ore A Palavra Medite Na Palavra O Dia Inteiro Nós Acabamos De Ver Aqui Eu Medito Nela Na Palavra De Deus O Dia Inteiro Por Isso Tenho Discernimento E Sabedoria Todo Cristão Irmão Precisa Ser Um Depósito Da Palavra De Deus Estar Cheio Da Palavra De Deus Transbordando Da Palavra De Deus Outro Salmo 119 97 Ó Quanto Quanto Amo A Tua Lei É A Minha Meditação Em Todo O Dia Esse É o Desafio Para Nossa Vida De Meditarmos Na Palavra De Deus O Dia Inteiro Quando A gente Medita Na Palavra De Deus Sobre Esta Informação Que Estamos Adquirindo Ao Ler A Sua Palavra Esta Leitura Esta Meditação Vai Nos Levar A Construir Sobre A Palavra De Deus Construir A Nossa Vida Será Mudada E Transformada Por Causa Da Palavra De Deus Olha O Exemplo Do Salmo 23 Vocês Conhecem O Salmo 23 Diz Lá O Senhor É Meu Pastor E Nada Me Faltará Quem É O Meu Pastor O Senhor Quem É O Senhor É O Deus Todo Poderoso Por Isso Nada Vai Me Faltar Em Verdes Pastos Ele Me Faz Repousar Quem Me Faz Repousar Deus Ele Está No Controle Ele Quer Me Guiar A Um Lugar Bom Que Eu Tenha Coisas Boas Que Eu Viva Em Paz Fala Mais Ele Me Conduz As Águas Tranquilas Quem Que Está Me Conduzindo Deus Será Que Existe Alguma Coisa Difícil Para Deus Não Então Ele Pode Me Guiar Ele Pode Me Colocar No Caminho Correto Isto É Meditar Agora Diz Lá Mesmo Quando Eu Andar Por Vale De Trevas E Morte Até Agora Estava Falando De Deus O Senhor Ele Me Faz Ele Me Leva Agora Está Falando Quando Eu Então Quer Dizer Que Eu Me Coloco Em Perigo Eu É Que Saio Da Vontade De Deus Isto É Meditar Na Palavra De Deus É Pensar Sobre O Que Está Escrito Em Relação A Deus Nas Promessas De Deus E O Que Está Escrito Em Relação A Mim Isto É Poderoso Irmãos Amém Queridos Você Concorda Que Nós Precisamos Meditar Na Palavra De Deus Porque Esta Meditação E A Palavra De Deus Vai Produzir Restauração E Cura Para Nossa Alma Amém Eu Quero Ler Só Mais Um Texto Aqui Para A Gente Sete A Lei Do Senhor É Perfeita E Revigora A Alma Os Testemunhos Do Senhor São Dignos De Confiança E Tornam Sábios Os Inexperientes Irmãos Do Céu Se Você Tem Dificuldade Medite Na Palavra Do Senhor Porque Ela Vai Te Trazer Sabedoria Ao Teu Coração E Você Será Feliz E Próspero Para Glória De Deus Amém Queridos Nós Devemos Renovar A Nossa Mente Através Do Conhecimento Conhecimento Da Verdade Que Liberta A Poderosa Palavra De Deus E Depois Nós Precisamos Meditar Para Que Esta Verdade Caia Ao Nosso Coração E Transforme A Nossa Vida Mude De Direção Aquilo Que Precisa Ser Mudado Possa Trazer Cura Naquilo Que Precisa Ser Sarado Esta É A Poderosa Palavra De Deus E Olha Palavra Trazemos A Memória Aquilo Que Dá Esperança Olha Que Texto Poderoso Filipenses 4 8 Finalmente Irmãos Tudo Que É Verdadeiro Tudo Que For Nobre Tudo Que For Correto Tudo Que For Puro Tudo Que For Amável Tudo Que For De Boa Fama Se Houver Algo De Excelente Ou Digno De Louvor Pense Nessas Coisas Está Dizendo Medite Nessas Coisas E Onde Há Todos Esses Princípios Que Acabamos De Ler Na Palavra De Deus Sobre O Reino De Deus Sobre A Vontade De Deus É Isto Que Deus Tem Para Minha E Para Sua Vida Que Possamos Meditar Na Poderosa Palavra De Deus Para Sermos Ainda Mais Abençoados Então Irmãos Para Concluir Nós Precisamos De Conhecimento Conhecimento Do Que Da Palavra De Deus Que É A Verdade Que É Jesus E Depois Precisamos Meditar Neste Conhecimento Trazer Aquilo Que Está Na Nossa Memória Todo Esse Conhecimento Para Nosso Coração Para Nos Enchermos De Fé E Sermos Ainda Mais Abençoados Amém Vamos Orar Senhor Obrigado Pela Tua Palavra Que Dá Graça Que Dá Direção Que Nos Ensina O Caminho Que Devemos Andar Que Possamos Meditar Na Tua Palavra Para Que O Nosso Coração Seja Cheio De Fé De Alegria De Esperança Que Possamos Ser Filhos De Deus Motivados Encorajados Para Fazer A Tua Vontade Senhor Aqueles Que Estão Conosco Visita Os Nos Para Tua Glória Senhor Atenda Esses Pedidos Que Estão Colocando Aqui No Chat Que Essas Pessoas Sejam Curadas Sejam Libertas Para Glória Do Teu Nome Senhor Ajuda Nos A Crescer Em Graça E Sabedoria Daquilo Que O Senhor Tem Para Nós Em Nome De Jesus Amém Amém Queridos Semana Que Vem Estaremos Aqui E Será Uma Grande Benção Não Fique Fora Da Nossa Série De Mensagens De Participar Conosco Porque Tem Sido Algo Maravilhoso E A Verdade Vai Nos Libertar Para A Glória De Deus Amém Deus Abençoe Você Tenha Uma Ótima Semana Em Nome De Jesus Tchau Queridos Irmãos Até A Próxima Quarta Feira Deus Abençoe Vocês Tchau Tchau Com as suas palmas Cantemos De Maravilhosa Graça Teu amor Que não Pai Tomou O meu Lugar Levou A minha Cruz E o poder Do sangue Meu sangue Me salvou Minha tímida Apagou Jesus Eu canto Porque hoje Livre Palma Veja só Irmãos Quem tem Poder Quem tem Poder Sobre o Pecado O Seu Amor É Poderoso O Rei da Glória O Poderoso Deus Amor 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 Obrigado.